Essa parceria específica com a empresa Semfer, ela está vindo num formato um pouco diferente do que a gente está acostumado. Essa empresa, ela vai montar um polo Semfer dentro do Unify, então ela vai ter o espaço da Semfer aqui dentro, contratando os nossos alunos da engenharia de software para o desenvolvimento dos projetos. É uma parceria de pesquisa tecnológica, agora chegou aqui no curso de engenharia de software. É uma empresa que já tem um expertise no mercado, mas precisava fazer pesquisa para desenvolver outras coisas. E encontrou esse lugar na Unify. Então é mais uma parceria que a gente tem feito, hoje a gente recebendo tecnologia nova, isso vai fazendo o nosso curso ficando cada vez melhor, cada vez mais forte e com muita oportunidade para os nossos alunos. A parceria hoje com a Unify, eu acho que eu vejo ela com muitos bons olhos, por quê? Porque a gente é um mercado propício a crescimento, um mercado carente de tecnologia. E quem sair na frente com umas parcerias boas, quem tiver um sistema bom, quem tiver um bom negócio, vai sobressair nesse mercado aí, com certeza. Os equipamentos que a gente trouxe hoje para a Unify, eles representam a primeira etapa do nosso projeto. Então nós trouxemos aí um investimento em torno de 15 mil reais em três computadores de última geração e algumas cadeiras gamers. O que é o intuito desses equipamentos? Já dentro do SoftJourne, até que a nossa sala fique pronta, a gente já traga para os alunos que a gente está provendo essas bolsas de pesquisa, um ambiente melhor de trabalho, onde eles possam desenvolver com mais agilidade e mais tranquilidade também. Eu acredito que seja algo muito gratificante ter essa oportunidade logo no primeiro ano, estar trabalhando no mercado com situações reais, né? Porque na aula nós somos ensinados a visualizar cenários, mas trabalhar com isso logo no primeiro ano, em cenários reais, trabalhando para uma empresa, podendo ajudar eles a alcançar os seus sonhos e também eles poderem nos ajudar, é algo muito gratificante. É mais uma conquista que hoje acontece aqui na instituição. As empresas passam a acreditar no trabalho sério dessa reitoria, de toda a equipe, dos professores, do curso de área de software, que dá oportunidade agora dos alunos de buscarem lá fora novas oportunidades. E as empresas que chegam até nós têm dado bastante retorno para a gente de elogio. Hoje mesmo aqui podemos perceber como eles estão felizes de estar aqui com a gente, é uma energia muito positiva aqui dentro, e a capacidade desses alunos de tão rapidamente entender o projeto. Então, para isso, para a Unify é de grande valia, esse é o propósito da instituição em São João e toda a região.